Você deve se lembrar, a gente mostrou aqui que na freguesia do O, na Zona Norte, seis moradores foram atacados por um pitbull. Semana passada, né? Agora tem gente que morre de medo, chega a atravessar a rua para não passar ao lado de um. Mas tem também quem defende o animal, dizendo que tudo depende da maneira como ele é criado. A gente recebeu vários e-mails do nosso público sobre o assunto e fomos então conversar com dois donos de pitbull e com um veterinário, para saber se o bicho é bravo mesmo. Este é o Walker. Ele tem 11 anos e mora com a filha Pandora, de 7. Os dois pitbulls, mais a vira-lata Maggie e o pequeno e bravo pincher Hulk, vivem juntos na casa de Rodrigo, na Pompeia, na Zona Oeste. É tranquilo, mas é uma bagunça porque quando eles começam a brincar mesmo, aí não tem quem segure, né? Porque aí é um corre-corre para lá e para cá na casa. Rodrigo ainda tem quatro gatos. Quando os cães saem para passear, é uma festa. A Pandora sempre pega o jornal na banca. Os vizinhos por aqui parecem não temer pitbulls. Não tenho medo. Eu sempre vejo eles. Eu não tenho medo, não. Sempre tem um problema. Já os cachorros dos vizinhos. Aqui, Arthur. Aqui. Ele não vai muito com a cara deles. Ele é bravo com pitbull? Olha, normalmente com pitbull sim. Eu já vi ele latindo para pitbull, mas só para pitbull. Por que será, hein? Não faço ideia. No mês passado, nós mostramos aqui no SPTV que um pitbull atacou seis pessoas na rua Marcelino Simões, na freguesia do O, Zona Norte. A fama de raça violenta assusta a dona parecida, que mora no bairro e tem uma vira-lata. Olha, eu tenho medo porque o que eu ouço falar, né, é que é uma raça muito agressiva. Mas eu acho que não é porque a raça é agressiva. Eu acredito que quem faz o cachorro é o dono. É justamente o que explica este veterinário. Então, uma casa com quintal, exercício físico, sempre sendo estimulado todos os dias. E uma ração adequada como alimentação é o suficiente para o animal estar bem, estar vivendo com qualidade de vida e realmente não sendo agressivo com as pessoas, né? Uma lei estadual obriga os donos de cachorros das raças Mastin Napolitano, American, Staffordshire e Terrier, Rottweiler e Pitbull a colocar coleira e enforcador nos animais em locais públicos. E focinheira se o lugar for fechado. No Parque do Ibirapuera tem um espaço onde cachorro de qualquer raça pode ficar solto. Aqui, eles brincam e ficam à vontade. É para socializar e eles se tornarem um cachorro sociável, brincalhão. Eu acho que independente da raça e tamanho. Se você der carinho para ele, ele com certeza vai te retribuir carinho também. Agora, se você maltratar ele, com certeza ele vai te agredir também. É, o melhor é ter bom senso, né gente? E aí, claro, cumprir a lei. Tem coleira, enforcador, focinheira para sair com o animal, né? Assim todo mundo pode conviver em paz.